Deu ótimo com você. Graças a Deus. Quando a pessoa fala que tá tudo ótimo, porque realmente o negócio tá... Tudo ótimo. Ô, Carmen, deixa eu te perguntar. Na prova, tem que cobrir o desenho? Porque eu não tenho nada pra cobrir. Só tem pra... Lápis de cor. Ah, professora, eu tenho outra pergunta. Eu não cobri, não, porque senão vai aparecer na parte de trás da folha. Não pode usar hidrocor. Professora, aquela questão do dudo... Pode usar caneta? Não. Aquela questão do dudo, você fala que é só pra usar uma cor, né? E tem que pintar todos os desenhos só com uma cor ou não pinta? Não, você pode só contornar com uma cor só. Tá, obrigada. É que Lorena mandou mensagem com essa dúvida, também tava aí, gente. Eu pintei tudo com a minha cor. Eu peguei uma cor que combinava com todas as coisas que eu fiz. Aí eu pintei tudo. Ok. 8182, gente. Eu vou sempre perguntar. 8182. Ah, tinha que ter um número ali pra eu não esquecer. Ué, mas nas portas das salas tem um número, não tem não? Não tem não, não tem mais não. Só lá fora mesmo. A porta tá aberta, ali não tem nada. Antigamente tinha, mas lá não. Antigamente tinha, de manhã, 822, de tarde. Fiquei e falava, a turma que era de tarde. É, antigamente tinha, agora não tem mais não. Agora só aparece o... Deixa eu colocar aqui nosso livrinho. Você não passou nenhum trabalho, não, né? Vou passar hoje um trabalho pra vocês. Até porque eu não ia não ter feito nenhum que vocês passaram outro dia. Também, eu fiquei de possibilidade. Eu falei que eu vou passar no trabalho. Tem gente até sentindo dor. O que é isso? Nossa. Carmen. O que é isso? Fala. Você vai... Eu posso mostrar meu trabalho? Que eu falei que ia te mostrar essa semana e... Deixa eu só concluir o assunto do livro. Essa coisa de trabalho, se não der hoje, não tem problema não, tá? É porque eu gosto mesmo de mostrar no dia, porque senão eu acabo esquecendo. Aí a senhora fala, ai, me mostrou no prazo. Não, esquece nada. Esquece nada, meu bem. É porque eu tô preocupada que eu quero explicar o trabalho. Aí eu fico focada numa coisa só, entendeu? Carmen. Fala. Ana Gabriela falou que ela usou hidroco na prova pra conformar o desenho. Aí ela disse, não, manchou atrás. Tem algum problema? Olha, eu acho melhor não arriscar. Entendeu? Não, ela já fez. Ela já fez, não? Ela já usou. Ela já fez fazer o quê, né? Manchou, tudo bem. Vamos lá, amores. Semana passada, nós estávamos trabalhando... Nós vamos concluir hoje esse assunto aqui do capítulo 2. Deixa eu pegar o meu livro aqui. Aí você tá falando alguma coisa sobre o cordel ou algo de tipo. É. É aquelas historinhas lá, bonitinhas. Isso. Eu vou mostrar um videozinho pra vocês. Eu trouxe um videozinho. Esse vídeo não precisa... Ele, assim, ele tem som. Mas ele... Só pra concluir mesmo, eu queria só deixar o assunto fechado. O que é que vai falar sobre boneco de mamulengo? Isso aí eu não vou me ater muito a isso. Sabe? Só quero só um resumão mesmo das danças. Durante esse ano, você vai passar alguma maquete, alguma coisa assim? Maquete? Eu não gosto de maquete, não. Não, trabalha em cartulinha, assim, ou assim. Ah, sim, com certeza. Bom, então, como o tema é arte popular brasileira... Então, eu vou mostrar um videozinho aqui pra vocês. Assim, de pessoal de casa... Até pro pessoal de casa eu vou tirar o som, que é só uma música mesmo que fica. E já vou partir pro trabalho, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu... Interromper aqui. E espelhar pra vocês o vídeo. Só pra gente dar uma concluída, né? O vídeo, ele não tem... Ele tem música, mas, assim, como a gente não pode escutar aqui porque não tem a caixa de som, e pra botar a caixa de som tem todo um processo, pelo menos as imagens a gente consegue ver em um resuminho, um minutinho só, um minuto e meio só, pra gente ver um resumão da arte popular brasileira, que inclui um monte de coisa. Vou tirar o som. Ou vocês preferem que fique o som? Pessoal de casa. Por mim, tira. Tira. Aí nós estamos vendo, né? A arte brasileira, ela se expande muito. Ela tem um leque de informações aonde tem... De todas as regiões brasileiras, tem um tipo de pintura. Pintura em parede, escultura, dança, vários tipos de danças, trabalhos manuais, né? Bordado, né? Então, tem muita coisa. A moda, né? Onde o brasileiro tem o próprio jeito dele de produzir, né? E, ao mesmo tempo, ele tem algumas influências, né? Mas o brasileiro é muito criativo. Vocês já devem ter mais ou menos uma noção de que esse período de pandemia, né? Quantas pessoas criaram, inventaram moda, né? Porque estavam confinadas, as ideias foram assim, borbulhando, fluindo, né? E o trabalho que eu vou passar para vocês é com um material bem simples, que é assim, tem muita criatividade, o povo, né? Tem muita criatividade com base nisso. Nós vamos trabalhar com garrafa pet, tá? Garrafa pet, todo mundo tem em casa. E esse trabalho vai ser trazido para a escola. Nós vamos colocar a exposição lá embaixo, no palco. E o que eu quero que vocês façam com essa garrafa pet? Tem que ser de dois litros? Olha, pode ser de aquela garrafinha mini, aí não sei. É porque eu tenho de um litro aqui. É, não tem problema, não. Eu quero que vocês façam um trabalho criativo. Vocês podem até ter uma inspiração na internet. Vou botar aqui agora. Vou botar aqui, acho, com garrafa pet. Aí, o que acontece? Tem muita coisa. Claro que você vai fazer, tem algumas coisas difíceis também, né? Deixa eu botar aqui. Tem umas coisas fáceis, tem umas coisas mais difíceis. Mas eu quero que vocês também, em cima disso, vocês criem alguma coisa que vocês queiram. E tem vários temas também, ó. Natal, nada a ver, né? Aqui, nessa página aqui, tem muita coisa de plantinha, né? Tem coisa infantil também. É porque a gente chama isso de life hack. É, aí vocês vão ver... Aí vira flor de cabelo, vira porta-tinta. Vira tudo que você possa imaginar. Você vê como que o brasileiro é criativo. E você não vê isso fora do Brasil. Quem estava perguntando se pode fazer com garrafa pequena, ó. Isso aqui foi feito com garrafa pequena. Mas só que a pessoa usou biscuit, que é um pouquinho mais caro, né? Apesar de que tem gente que já tem... Isso daí é outro nível, né, professora? Essa garotinha. É, é. Isso daí é outro nível. Ela fez a cabeça ali, os bracinhos, o cabelo de biscuit e o resto do corpo, eu acho que fez com tecido. Mas parece ser biscuit também. Acho que da assinatura para baixo é a garrafa. É, é um pouquinho mais caro. Parece aquele trabalho que a gente fez no sexto ano. É, que foi a verdade. É, mas eu não queria... Uma garota africana. É, não queria igual da bonequinha africana, não. Queria que vocês criassem outra coisa, né? É, fizessem alguma outra coisa diferenciada, tá? Pode ser qualquer coisa, né, Carmen? É, não precisa... Como é que eu vou dizer? Colocar a base também, como eu pedi naquele ano, né? Vocês podem fazer, criar o que vocês quiserem. Tanta coisa bonitinha. Né? Tem muita coisa. Com relação à pintura da garrafa, é um pouco complicado. Você tem que ter uma outra tinta. Você tem, na verdade, tem que ter o primer. Prime para plástico. Então, você tem que comprar... Se você quiser pintar a garrafa, né? Tem que comprar um primer. Qualquer loja, qualquer papelaria vende, né? Ou loja para materiais de artesanato. Aí você tem que pintar. O primer é branco, pinta ela toda. Aí, depois que você pintar, Aí você pode usar qualquer tinta. Tinta gouache, tinta acrilex, tinta de parede, Qualquer tinta que você já tenha em casa. Mas se você pintar com essa tinta que você já tem em casa, Sem passar o primer, Ela não vai grudar. Porque o plástico tem uma substância que não aceita qualquer tinta. Apesar de que ela, em casa, Minha irmã trabalha com artesanato, Ela trabalha muito com tinta spray. Então, nós fizemos um trabalho para a igreja de Natal. Então, ela pegou garrafas de vidro também, Não aceita qualquer tinta, né? Então, ela passou spray dourado nas garrafas, Tiramos o rótulo, Aí passou spray dourado nas garrafas, E botou fitinha de Natal, Já virou, poxa, uma coisa linda, né? Só de jogar o spray, né? Aí, de repente, o spray aceita. Aliás, a garrafa aceita o spray. Eu nunca tentei com a garrafa, não. Mas, assim, nós fizemos um trabalho com bambolê, Que é plástico, Nós usamos o spray e aceitou. Aí, não sei. Acho que, de repente, se você tiver uma tinta spray, Talvez aceite. Mas aí... Fala. Então, se a gente for comprar tinta, Precisa só do primer branco, né? É, só o primer branco. E usar a tinta que você já tem em casa. Pode usar papel, né? Aquele papelzinho, a gente cola com durex. Pode, você pode usar, Pode fazer colagem também. Olha isso aqui, gente. É necessário... Nossa! Professor, eu posso fazer... Vídeo de um cara que fez uma vassoura com garrafa pet. Você pode fazer um brinquedo com garrafa pet? Um brinquedo com garrafa pet? É, eu acho, assim, muito simples, né? Eu acho que iria uma coisa, assim, mais a nível de... Complexo. Eu faço trabalho de brinquedo, brinquedinho, para as séries mais iniciais. Sexto ano, quinto ano, brinquedinho com garrafa pet. Mas para o oitavo ano, brinquedinho vai depender muito do brinquedo, né? Professor, vai ter necessário pintar? Depende. Tem coisas que não precisa pintar. Por exemplo, fizeram isso aqui... Transformaram... Transformaram essas garrafas em cacto, né? Achei muito criativo isso. E não precisou pintar. E as garrafas já são verdes. É. Tô vendo todos esses artesanatos, eu quero tudo no meu quarto. De tão bonitinho. Primer. Né? Primer. Primer para... É muito caro o primer. Ah, eu acho que não é, não. É, aqui é muito caro. Tem uma rocha que sai baratinho. Tá quanto R$ 500? R$ 500? Se for numa loja, no rodo, lá no fundão, acho que dá pra ser barato. Ah, não gostei. De todas as vezes. Não, para que tá muito caro. Agora brinque lá. Começou a sessão... Começou a sessão pobreza. Vocês estão debatindo. Olha, deve estar uns R$ 9,00, um vidrinho, por aí. R$ 9,00, professor. Uns R$ 15,00 quanto? R$ 9,00. No máximo R$ 12,00. Não, acho que eu tenho. Me banca aí, professor. Eu sei que a sessão, você não tem R$ 15,00, né? Dependendo da época do mês também, eu não tenho. Quando no final do mês, não tenho. Mas acontece. A professora, eu tava pedindo umas fotos aqui no Google de garrafa de trabalho, eu achei uma loucura aqui que fez um barco com garrafa. Barco grande? Filho, a moça fez, eu vi um documentário, a moça fez uma casa com garrafa de vidro. Ela mora na praia, na beira da praia. Ela fez a casa dela, ela mora com a filha, a casa com garrafa de vidro. Uma coisa linda. Pode ter cola de silicone em cola garrafa? Olha lá, tem até chacaré ali de garrafa pet. Cola de silicone e pega em garrafa? Não sei. Tem que tentar. Tem que tentar. Eles fizeram um coelho. Que bonitinho. Experimenta. A gente, tudo se impressionando aqui. É porque é tão bonitinho. Não, tem muita coisa legal, gente. Aí vocês... Fico até em dúvida. Dependendo do que vocês fizerem, só no vocês começarem a fazer, daqui a pouco você vira para lá. Quando voltar, sua mãe já jogou fora. Nossa, é verdade. Mas eu mandei guardar minha africanazinha. Porque fez um negócio estranho, deixou cortado lá, a mãe acha que é lixo e joga fora. Nossa, pura verdade. Não é? Piu, 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 piu. É, avisa que é um trabalho. Do nada, Lucas, chega na aula assim. É, avisa que é um trabalho. Olha, eu gosto muito disso aqui, ó. Eu já falei isso, é mó engraçado. Cara, eu tenho medo desses vasos. É esquisito, mas é um esquisito bonito. Ah, é esquisito bonito. É tipo juntar o esquisito com o bonito. Esquisito sanitário lá. Isso aqui são garrafas de amaciante, de cloro, de água sanitária. Você vira ela ao contrário. Aquele olhinho ali, você compra na papelaria, ele vende os pares. E aquilo lá no fundo é caixote. Professora. Olha isso, gente. Botou até um cílio postiço, colocou o turbante. Nossa, quando eu crescer minha casa vai ser toda cor. Professora. Peraí. É aí. Isso. Tem que ser assim. É, você pode fazer assim, Laura. Ó, pegar uma garrafa, botar os brincos, você vai fazer o brinco de plástico, garrafa de plástico, né? Ou com a tampinha, né? Já volto. Você pode já aproveitar e colocar numa garrafa que vai fazer o rosto, né? Como se fosse o rosto. A gente vai buscar isso depois na escola? Depois da exposição? Depois da exposição. Vocês vão trazer para a escola. Eu vou colocar a exposição. Depois eu vou avisar. Ó, já pode vir buscar. Aí vocês vêm buscar. E professora, quando eu for levar, ela já está tudo destruído, já. Verdade. Fazer o quê, né? Quando eu vou buscar? Não, gente, não tem nem coisa de ninguém na escola. Não, professora, quando eu vou levar... Nossa, se eu sou bem, se eu estou fazendo ele. Se eu vou trazer aqui na escola, vai estar destruído por quê? Porque ele é assim. Ah, porque ele é assim. A maioria das vezes no nosso trabalho, ele voltava sem brilho. Olha isso, né? Carmen. Ai, que maçãzinho fofo. Olha que bonitinho. Que maçãzinha. É de uma maçã ali embaixo, eu achei uma bonitinha. É, olha isso. Carmen, pode levar quando for levar à prova, por exemplo? Pode, pode sim. Pô, mas que é horta até 17, pô? Olha, esse aqui, esse aqui, eu acho que ele foi pintado com spray. Com a tinta spray. Perguntava a minha família inteira. Aí, a tinta spray, no vidro, eu tenho certeza que pega. Fica bom. E no plástico, no caso do bambolê, pegou. Se pegou no bambolê, vai pegar nessa daí também. Então, ó. Ficou legal também. Ficou moderno. Ficou bem moderno, né? Ficou bonito. Você tá vendo que é uma garrafa, mas ela teve uma outra utilidade, né? Eu acho que tudo pode ser moderno, estiloso, depende do que você faz. Nossa. Top, Bruna. Eu sempre gostei de fazer essas coisinhas, só que eu não tinha talento, então ficava meio esquisito. Pra mim, tudo... Professora, eu posso fazer um barco, tipo assim, de... Fizeram um cômodo, né? Uma casa. Olha isso, gente. Nossa. Que bonitinho. Caraca. Eu tô achando tudo bonitinho. A cama em cima da tampa. Pizeram uma cama. É em cima da tampa. Ó, a cama do lado de fora, uma cadeira. A cama não amassa, não? O vaso mesmo, que é de verdade, botaram de lado de fora. É um vaso. O vaso usaram como um vaso. Meu Deus. Quando você não tem mobília, você faz a sua mobília. Não é? Bruna 2021. Pelas palavras. Olha esse cômodo por dentro. Tudo feito de... Não, mas esse desenho... Isso parece um desenho. É desenho. É. Olha as garrafas todas em volta. Bem legal. Eu achei interessante a aranha ali do lado. É. Então, tem muita... Olha aqui, o muro dessa casa. A própria casa. Olha que legal. Então, assim... É só ficar juntando garrafa por uns anos. Só. Nossa, mas aí precisa juntar anos. Muitos anos, né? Nossa, garrafa. Guarda a garrafa por um ano, não. Vocês vão... Vai caçando, né? Tem gente que não tem essa... Tem gente que não tem essa consciência pra caçar. Aqui em casa, uma garrafa de refrigerante, é um mês. Acaba uma garrafa de refrigerante em dois meses, por aí. E aqui na casa? Não, que dura dois dias. Eu teria que catar na casa dos pessoas, pedir pra eu juntar pra mim, porque lá em casa a gente quase não toma refrigerante. Vou pedir no barrigo da rua, professora. Em um mês, vamos botar assim, em um mês, eu compro refrigerante uma vez no mês. Vamos botar. Não compro refrigerante aqui em casa. E eu que nem posso beber refrigerante. Eu vou pedir no bar aqui na rua, professora. Ainda bem que tem garrafa de mate. Não, quem não pode tomar refrigerante, pega emprestado com alguém, uma garrafa, né? Arranja com alguém. Na rua? É, tem outro tipo de garrafa. Não precisa ser só garrafa pet. É, garrafa de refrigerante. É que é mais fácil de achar, vazia. Né? A gente tá tudo cheio dessas coisas de amaciante. Tem uma pratica cheia. Isso, garrafa de amaciante. Tem muita coisa. Então, gente... Tem muita coisa. É, eu não sei nem por onde que vocês vão começar pra fazer, né? Fala. Nossa, a Carmeta me pergunta por onde eu vou começar a fazer? Ele fez o porquinho. No porquinho. Dá de brincadeira. Dá de brincadeira que você vai fazer o porquinho. Ah, é bonitinho. O porquinho. É bonitinho, vai. Coisa um cofrinho. Usa aquelas garfinhas pequenas. Tira foto do porquinho, eu acho. Professora, então, quem quiser fazer algo para pendurar? A pessoa vai tirar foto do porquinho. Então, ninguém faça porquinho. Já tem lá, Maria Clara, o que vai fazer? Então, está proibido corações e porquinhos. Não, corações... Qual coração que você vai fazer? Corações de gasta por um. Bruna, Bruna. Você vai fazer o quê? É um coração realista, professora. Olha que pinguim fofo, gente. É um coração realista. Bruna, Bruna. Não pode ser isso não. É tão bonitinho. O que é isso? Ah, não tem jeito. Aqueles dali de boca aberta estão meio assustados, né? Eu acho muito interessante. Eu acho que é um animal de boca aberta. Gente, então, não tem, assim, uma restrição, né? Você escolhe alguma coisa aí que você possa fazer, que você acha legal e faça, tá bom? A mulher fez um gato com gato, faz isso. A mulher fez um gato com gato, faz isso. A mulher fez um gato com gato, faz isso. A mulher fez um gato com gato, faz isso. Que era uma coisa assim, mais clean. Complexa. Com mais teen. Mais teen. Mais clean. 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 Professora, vai entregar quando esse trabalho? Tem prazo? Vou mostrar aqui uma vassoura. Olha aqui que legal. Isso é uma vassoura? Isso é máscara de... Do teatro. Máscara na cara. Professora, quando eu tenho prazo? Isso aqui parece que foi com... É. Carmen, tem prazo? Eu só pôs uma taça? É. É prazer quando o trabalho, professora. Tem prazo? Professora? Tá falando o que é? Deixa eu ver aqui. É, tem prazo. São 15 dias sempre. Ah. Né? Nossa, Carmen, é bem que você pediu agora. Imagina você pediu. Dia 12. 12. Então, o trabalho vai ser para o dia... 27. É, vai ser para o dia 26. Carolina contando os dias. Eu não estou contando, eu só somei e pronto. Então. Dia 26, tá, amor? Já não tem aí. 26 de maio. Duas semanas, eu acho, né? 26 de maio. Duas semanas, é. É, tem gente que está querendo trazer no dia de entregar a prova. Pode até trazer. Mas, para quê? Entrega na secretaria? Vai fazer a... Não, mas a gente entrega perto. Ah, tá bem. É, porque eles quase não vêm à escola, o pessoal de casa, né? Quase não vêm à escola e aproveitar essa viagem para poder... Vocês não estão indo ao shopping, não, né, gente? Não. Só quando precisa. Não. Não. Tem gente falando assim, não. Eu nem saio de casa. Não, 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 não. Só quando precisa para comer, entendeu? Eu nem saio de casa direito. Gente, vocês não estão indo ao shopping, não, né? Porque vocês não estão vindo à escola. Só quando precisa ficar aqui na escola, vocês não estão indo a lugar nenhum, né? Eu só estou indo na igreja. A única coisa que eu vou... Glória a gente. A igreja. Sim. Olha lá, gente. Eu vou trabalhar, venho trabalhar, né? Vou para a igreja também, todo dia, e tem que ir na rua, fazer compra, né? Porque eu sou dona de casa, tem que fazer compra, né? As coisas de casa. Quem está na aula previsível? Eu fui no mercado. E foi necessário. Primer para plástico. Se você for pintar, né? A semana toda eu fiz em casa. Ou você pode... A Maria, a Laura, a Pedro... Ninguém está postando foto. Eu odeio isso aí de casa. A Maria do Eduardo, Laura, Maria e Camilo. Ah, agora que eu vi o Andy Byrdes ali do lado, que bonitinho. A garrafa pet pode, de qualquer tamanho. De onde você viu? Ali em cima. Aqui, aqui, gente, ó. Eu queria mostrar para vocês. A vassoura que eu falei. A vassoura, ó. Vassoura feita com garrafa pet. A mãe da minha colega, ela fazia para vender, e as pessoas compravam. Vassoura com garrafa pet. Você corta... Eu vi isso num live chat. Você pega a garrafa, corta em várias tirinhas, bem fininhas. Ela tinha... Não, ela tinha um material que ela cortava. É, não é ralador de queijo. Ela tinha um material que ela cortava, e os cabos de vassoura. Ela sempre pedia cabo de vassoura. Tem vassoura velha na sua casa? Me dá o cabo de vassoura, que eu preciso. Ela pedia o cabo de vassoura. Aí, e ela fazia. Ela fazia essa parte, e o marido dela pregava. E ela vendia ali na pracinha do gradinho. Ela... Olha, é bom para varrer quintal. Terra, folha... Coisa que tem coisa grande. Eu comprei uma vez para ajudar ela, porque ela estava precisando. E para varrer quintal, porque eu tenho quintal. E na época... Ah, não lembro. Tem muitos anos isso já, que ela até já faleceu. Na época, eu tinha uma árvore, que a minha árvore... Eu tive que tirar a minha árvore, que deu cupim. E tinha muita folha, caía muita folha. Então, só para tirar as folhas, ótimo. E ela comprava, ela vendia baratinha. A dela era assim, ó. Era mais fácil do que aquela da minha. Que aqui, desse jeito... Bruna, só pensa em lifehacking. Você pega a garrafa, uma massa, e corta embaixo. Vai botando, acho que duas garrafas por cima. Eu vou fazer um lifehacking com isso. Mais simples, né? Eu já fiz muito lifehacking. Professora, eu fazia um barco, mas como é garrafa... Aqui está mostrando. Eu vou fazer, tipo, uma basezinha, tá bom? Gente, não é para falar sobre ideia, não. Vai que alguém roube, poxa. Vocês vão escolher alguma coisa utilitária para vocês fazerem, tá? Aquela coisa está muito estranha, né? Aí, a colega aqui... A colega perguntou aqui se poderia acrescentar na garrafa alguma coisa. Por exemplo, se eu vou botar planta, eu já posso trazer a plantinha nela. Se eu vou colocar... Coitada, a planta vai morrer, né? Não. Coitada da planta. Pode ser de vasco. Pode ser de vasco. Se você vai colocar, por exemplo, no caso desse aqui, florzinha. Vai colar a florzinha, né? Aí, não é só a garrafa. São as coisas que você vai colar nela. Se você vai fazer, por exemplo, um porta-lápis, né? Aí, você bota o lápis lá, as coisas no lápis, né? Um lápis velho, né? E, enfim. Um nome direitinho que a gente vai tentar... Olha aqui, você estava falando que parece uma taça. Olha aqui, olha. Parece que as tacinhas de sorvete. É, aqui ele usou também um CD velho, né? O de cabeça para baixo. E esse dourado aqui foi igual o que minha irmã fez, com tinta spray. A tinta spray... A tinta spray ali, ali no gradinho, estava 20 reais. A última vez que eu comprei, estava 20 reais. Então, spray de cabelo? Não sei. Como ninguém usa mais CD hoje em dia, eu acho que vai ser fácil. É. Ah, se... Todo mundo vê Disney Plus ou vê pirata. Ou Netflix. É. É, Netflix, né, gente? Enfim. Aí tem muita coisa, tá, gente? Deixa eu ver aqui se tem... Já pensei o que eu vou fazer. Professora, você tem que comprar uma garrafa? Professora, eu estou pensando aqui. Aí, Lorena, um engiburro. Um engiburro, professora. Tem muita coisa. Acabei de ver. Fizeram até... Engiburro? Porta-roupa suja aqui, ó. Aquele cesto de roupa suja. Nem tá com a roupa. Engiburro. Muita criatividade, né? Cara, fez um porta-papel higiênico. Pra quê? Pra eu fechar a cara? Fala. Eu gostei do vídeo hoje. Ah, é uma coisa muito fofa, gente. Tudo que eu faço. Esse aqui, esse galãozinho aqui, eu vou... Já tenho alguns lá em casa, eu vou... Depois eu vou ver o vídeo. Aqui tá ideia com galão. Já fizeram um vídeo de um cara que fez uma mala com um galão de ar. água. Isso aqui, isso aqui, gente. Esse aqui, eu tenho uma colega... Eu tenho várias colega, não só uma. Nossa, eu já vi. Eu já vi. Eu já vi um. Minha filha. Você coloca uma garrafa por dentro da outra, ela vai criar resistência. Aí são dois, quatro, seis, sete garrafas. Sete, quatorze, né? Uma garrafa por dentro da outra. E fica firme. Eu fiz um curso. Fiz um curso não, né? Fui ver uma palestra presencial com o rapaz fazendo as coisas. E ele fez os puffs. Ele só manda fazer esse plástico aí que envolve, né? De acordo com o tamanho das garrafas, né? Gente... Agora pergunta. Isso daí aguenta a gente de verdade? Ou é só decoração mesmo? Não, olha... Aguenta 500 quilos, senhora. Aguenta 500 quilos. Não! Dá para fazer com tudo, gente. Olha, no caso desse aí, se ele quisesse colocar no amigão, nessas lojinhas aí, tem umas almofadinhas que coloca por cima, né? A pessoa pode até botar. O bumbum não ficar dolorido, né? Mas ele pode colocar por dentro também uma espuma, né? Para não ter esse problema também. Mas não cai não, não cai não. Não cai não. E eu achei assim... Olha aqui essa boutrona. Esse sofazinho. Isso daí parece confortável. Vai danando, né? Ali, ó. Se você não tem movilha... Como é que o cara senta na tampa da... A tampa, professor? E a tampa? O cara não vai sentar em cima da tampa, né? Provavelmente ele vai botar o bumbum para a pessoa. Cadê a tampa? A tampa é o chão. Que tampa? Gente, não cai. Não cai. Não cai. Eu já vi presencial. Não cai. Não cai. Aí, gente, olha isso. Muito estiloso. Eu não colocaria na minha casa. Colocaria assim, numa varanda, do lado de fora, no quintal, né? Porque chove, não tem problema. Porque é plástico, né? Dá menos trabalho para lavar. Mas dentro de casa eu não colocaria, não. Mas se você fizesse um negócio desse aqui, ó... Nossa, imagina alguém levar um sofá dentro para a escola. Nossa! Eu sei que tem, mas a visita eu não sabe. Entendeu? Ah! Aí sim. Sofá disfarçado. Amor o gosto. Olha, meu filho. Que tá escrito ali. Sofá de garrafa pet. Ele tá disfarçado. Tá escrito ali, ó. Aqui, ó. Ninguém diz. Aí, hoje em dia, é pobre quem quiser. Eu faria um sofá desse para o meu cachorro. Que eu não tenho, mas... Aí, bota alufado. Olha isso, gente. Ali. Nossa, gente, alguém levar um sofá para a escola de garrafa pet. Nossa! Pior é que eu acho que seria leve, né? Você é uma fluente muito exigente. Muito leve, né? Gente, eu achei muito legal. Olha isso. Pior é que fica muito bonito. Alguns. Você viu, gente. Ali colocou a alufada. Ali colocou a alufada. Pronto. Hum, sofá com cheiro de refrigerante. Que ótima ideia. Enfim, gente. Vocês conseguiram entender, então, o que eu quero. Isso aqui eu quero fazer lá em casa. Nossa, daí um monte de gente deve fazer. Muita gente. Fica bonito. Fica bonito. Principalmente aqueles amadores de planta. E um deles de planta. E lá vem o local de novo, né? Quem? Sua colega? Que horror, gente. Meu Deus. Laura está falando que na outra escola que ela estudava... Estou contando aqui a história para eles entenderem do que eu estou interagindo. Que horror, gente. É, contextualizando. A outra escola que ela estudava, eles fizeram uma parede dessa. E todos os dias, cada aluno tinha que molhar a sua planta. Porque tinha um nome, né? Tinha um nome, né? Porque senão acaba você confundindo. Que bonitinho. Aí ela falou que a colega, uma colega que não gostava dela, matou a planta dela. Que horror, gente. A gente... A gente... Pegou uma... Pegou uma colher e matou a planta. Que crueldade. Ela até chorou. Nossa. Ela até chorou. Eu ia quebrar a garrafa dele. A gente pensa que só existem essas coisas em novela, né? Em filme, né? E na vida real existe também, né? Essas coisas, né? Não, eu mostro tão na garrafa dele. Eu ia não. A garrafa dele na cabeça dele, professora. Eu ia estar com a garrafa na cabeça dele. Quanto mais a gente vive, mais histórias a gente tem pra contar. Bom, eu tirando aqui... Essa garota viveu 12 anos. Que isso, professora. Vamos voltar aqui pra nossa aula. Professora, eu vou falar de trabalho só com a estona. Gente, então a data de entrega desse trabalho... Que isso, Lucas? Meu Deus, mano. Deixa eu aparecer, né? O Lucas, eu vou aparecer. É de brincadeira aí, né? Eu tô com a garrafa de roda. É o quê? Professora, eu ia tacar a terra da penteira. Lucas, não pode isso não, Lucas. Calma aí, vó. Pera aí, pô. O pessoal tá rindo, mas assim, não tô achando graça, não. Ou você senta pra gente dar aula... Professora, professora... Então, deixa eu falar aqui rapidão, porque estão me acusando já. Ali, ó. Eu tenho alergia. Eu acordei com alergia hoje. Aí, eu tô ficando aqui fora um pouquinho pra eu poder ir arejar. E tem um bicicleta na hora da aula? Ah, não. Eu não tava andando, não, professora. Não, tá sim. Você abriu a câmera... Não, não tava andando, não, né? Não, não tava andando, não gostei, não. Tava andando, era bicicleta, não era eu, não. Tá bom. Não, não gostei, não, Lucas. Não gostei, não. Isso atrapalha a aula. Não gostei, não. Ele tava falando isso comigo. Agora na aula de artes também. Ah, já é a segunda vez que ele faz isso, Gilberto? Não, todo dia ele faz uma gracinha diferente na aula. Todo dia. Não gostei disso, não. Teve uma vez, professora, que ele dançou com a avó dele. Queria, a avó nem percebeu. É, agora ele saiu da aula. Bom, gente, vamos voltar pro nosso livro aí. Desculpa, professora Carmen. Queria combinar com a turma que quando ele tem essas gracinhas, não fica dando ibope pra ele, porque atrapalha a aula. Isso. A professora tá apresentando material pra fazer um trabalho. Vamos focar no que está sendo apresentado. Tira atenção de todo mundo. A gente fez uma gracinha e aí todo mundo concordou. É. Aí também a gente tem que ter maturidade, né? Ele tá só se atrapalhando na aula. Vocês têm acompanhado que eu chamo a atenção dele todos os dias. Uhum. Então tá, obrigado, Gilberto. Amores, olha só. Nós vamos fazer a conclusão desse capítulo 2. Faltam seis minutos. Acho que dá rapidinho pra gente fazer a correção aqui. Deixa eu espelhar aqui. Tem que colocar no mesmo trabalho, né, Carmen? É, o trabalho, dia 26, tá? Sem ter quarta-feira que vem. A outra. Ô, Carmen, precisa fazer uma basezinha pra levar o trabalho, que nem na outra? Não, não precisa fazer base, não. Precisa fazer base, não. Tá? Tá, obrigada. Eu fiz a base com o meu trabalho, eu arranjei um papelão, pintei o papelão, ou forrei o papelão e fiz uma base. Se quiser, pode. Tá, Marcia? Professora, eu, tipo assim, eu vou fazer um negócio que embaixo é circular. Aí não vai dar pra ficar em pé, não vai dar pra ficar deitado. Aí eu vou fazer, tipo, uns quadradinhos pra botar embaixo do trabalho, pra ele não ficar rodando, caindo. É, você pode fazer um suporte também de madeira, um pedacinho de madeira, usar esse caixote de feira, pegar uma repinha daquela dali e fazer um suporte pra o trabalho ficar em pé. Eu vou fazer, tipo, um barco. Aí, embaixo, vai ficar circular, não tem como. Aí eu vou pegar o pedaço de garrafa mesmo, fazer uns quadradinhos, pular embaixo pra não ficar rodando. Isso, isso. Pode ser, sim. Fica legal. Porque senhora pode fazer o trabalho com as tampas da garrafa? Pode usar todo o material da garrafa. É bom tirar o rótulo, né, pra poder não interferir muito e fazer o trabalho, usar outros acessórios, além da garrafa e da tampa, usar outros acessórios também. É, mas só usar a tampa, só a tampa. Só a tampa? Ah, não. A garrafa. Usa a tampa e a garrafa. Eu quero com a garrafa, tá? Só a tampa, não. Então, vamos lá, pessoal. Vamos corrigir essa página, esse capítulo aqui, que eu já vou, na próxima aula, vou passar pro outro capítulo, tá? Então, façam aí o nosso... Professora, tu tem certeza que você não vai mandar a gente fazer uma escultura, não? Olha, é como se fosse uma escultura. A Miguel tá desconfiada. Fazer um trabalho com garrafa, peste, é como se fosse uma escultura, né? Não, eu achei que era... Escultura de plástico. Professora, eu tenho um velhinho aqui na minha rua, professora, que ele fica chegando pra raça de rua. Não, eu não quero fazer escultura, não, eu não quero dar muito trabalho com outro tipo de material. Eu já vi uma pessoa que fez uma garrafa, uma garrafa de carrafa de pé. A argila é um problema. Só carrafa de pé. Amores, façam a correção aí dessa página, né? A gente tá colocando aí o gabarito. Questão número um, assinale a afirmativa falsa e reescreva corretamente na linha abaixo. Vocês estão corrigindo, meus amores? Peguem aí o livro aí pra corrigir. Quem não trouxe o livro? Não trouxe o livro? Camille, não trouxe o livro? Corrige na folha. Aí, a resposta errada é... As manifestações culturais por todo o Brasil são raras. Claro que não são raras, né? O que nos faz pensar em um único... Em uma única cultura popular. Errado, né? Então, a gente vai dizer o quê? Você pode aproveitar essa própria frase e colocar que as manifestações por todo o Brasil não são raras, né? Você vai botar o não ali. O que nos faz pensar em muitas... Né? Cultura. Aí você vai mudando, né? A gente vai tirar... Reescreve a frase e acrescenta algumas palavras. Coloca o não, não são raras. Coloca que tem uma quantidade muito variada da cultura brasileira. A gente não tem nem noção de tudo que a gente tem pra ver, né? Tem coisas que estão na mídia, coisas que a gente nem tem noção, porque as pessoas estão produzindo. Então, a gente vai colocando aí o certinho nessa página para indicar que foi corrigido, tá? Escrevam aí. Vamos para a questão número dois. A questão número dois está pedindo para... Para referir-se aos artistas populares, Maria Lúcia Montes escreveu Não há naturezas mortas nesse universo, que é pura celebração da vida, a ser cantada por quem tem olhos para vê-las na matéria aparentemente inerte. A citação fala da imaginação criadora dos artistas populares em relação às matérias-primas, que são os materiais tirados da natureza. Alguns dos materiais são vistos com mais frequências em suas obras. Observe as imagens e assinale... E assinales, no caso dessa artista aí, o que é mais usado nas obras dela é a madeira e a argila. Água não e energia não. Água e madeira... Água não. É madeira e argila. Está colocando certinho aí, tá? Página... Próximo exercício, página 26. Página 26, não. Página 29. Bom, aqui nós temos os mestres, o que cada mestre faz. Mestres artistas. A Conceição dos Bugres trabalhava com madeira. Dá tempo ainda, gente. Bateu sinal, mas dá tempo ainda. Trabalhava com madeira e escultura. E as suas obras tinham uma figuração, não eram abstratas. Anotem aí, por favor, que já bateu sinal. Francisco Graciano, ele já trabalhava com escultura e pintura. E fazia bichos. Anotem aí, por favor. Repetindo, o primeiro trabalhava com madeira e esculturas, figuração. O segundo trabalhava com escultura e pintura. Fazia bichos. E... Fala. Ah, isso aí, só perguntando a coordenação, meu. Tia Dezimar. Isso aí eu já não sei mesmo. É... Getúlio Damado... Damado? Fazia embalagens e recipientes plásticos. Pode botar só isso. Fazia embalagens e recipientes plásticos. Está dando para enxergar? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Agora ficou melhor, não é? Embalagem e recipientes plásticos. Bonecos com sucata. Bota só bonecos com sucata. Não precisa botar tudo, não. Só bonecos com sucata. Embalagem e recipientes plásticos. Só isso. Tá? E, por último, cerâmica e grafismo indígena. Cerâmica e grafismo indígena. Amores, fiquem com Deus. Na aula que vem a gente termina de corrigir e vamos para o próximo capítulo. Não, não tem trabalho. Não precisa mostrar hoje, não, porque ainda tem prazo. Vou tirar aqui, interromper. Caraca, te apareceu a terceira de novela. Disse, falou assim... E vamos para o próximo capítulo. Ah, é aquele... Ai, aquele...